Música Eu me chamo Paulo Roberto Fagundes, sou fundador da empresa Dois Rios Langerie, em Rio do Sul. Procurando sempre tecnologias novas e lá por meados dos anos 90, a gente conheceu já a Audaces em São Paulo, uma das feiras. E aí em 2006, final de 2006, talvez início de 2007, foi quando a gente adquiriu a sala de corte. E ali realmente daí foi assim um salto de vantagens que a gente teve quando implantou a máquina de corte. No setor produtivo e de desenvolvimento, nós estamos 100% com a Audaces. Toda a programação que é feita através do sistema e a sala de corte. Está perfeito. Música Música Hoje a gente já tem muitas ferramentas da Audaces. Hoje já é nosso processo de desenvolvimento, a gente já tem a Audaces, auxilia muito, evoluiu na agilidade, na questão de custos de matéria-prima para poder desenvolver e ficha técnica. E no corte também, a gente está com praticamente todas as ferramentas. A Audaces faz parte da Dois Rios. É uma parceria sólida e eficaz que a gente tem com a Audaces e que faz com que a gente cresça cada dia mais. Então, a gente sempre está junto, né? A Audaces lança uma ferramenta e a gente está ali do ladinho vendo o que tem de novo e se a gente consegue aderir e colocar na empresa. Bom, o Isa, eu acredito que é o meu braço direito mesmo, é onde é quem me comunica tudo, quem está me direcionando também ao que fazer. A Isa, ela é o meu gerenciamento de coleção e é onde que realmente eu consigo ficar certeira de onde que está a peça, né? Então, é uma ferramenta, uma plataforma excelente, assim, acho que a gente na Dois Rios com o Isa teve grande evolução de assertividade. Agora, hoje, com o Audaces, a gente tem o RP, né? Então, essa é a parte da integração, onde a ficha técnica e o pré-custo estão alinhados. Eles ficam junto, onde me mostra todas as matérias-primas e os preços e nisso eu consigo ver o preço final da peça. De verdade, eu não sei mais viver sem o Audaces, porque me ajuda muito no meu dia a dia. Como eu falei, a praticidade de manusear, de manipular as ferramentas. Hoje, eu me considero uma profissional completa porque eu tenho as ferramentas para trabalhar, né? Isso é importante, porque muitas das vezes a gente não tem as ferramentas que te auxiliam a desenvolver o teu trabalho melhor, né? Então, as soluções Audaces, elas ajudam a gente em tudo isso. A parte, como eu já te falei, a parte de conferência, né? Tanto da base quanto da grade é extraordinária, assim, mesmo. Ficou muito mais ágil o nosso setor. Às vezes a gente para e pensa assim, meu Deus, mas a gente está tão correta no cronograma. Será que tem alguma coisa errada? Mas não, é porque está tudo muito certinho, tudo é muito comunicado. Cada um sabe o que faz, cada um sabe o que o outro está fazendo também. O que deu errado, o que não deu. Uma ajuda a outra. Então, eu acho que isso fez, assim, o nosso processo ser muito mais fácil. É muito mais gostoso, né? Quando está tudo fluindo e tudo indo, assim, bem. E aí Legenda Adriana Zanotto